Pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, desenvolveram e otimizaram um método para detectar precocemente a presença de fungos causadores de podridão na fruta. A ideia é reduzir as perdas na fase de pós-colheita, impactando diretamente a exportação da fruta fresca. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no AgroMais a doutoranda em Química da Unicamp, Larissa Rocha Terra. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada. Para começar, Larissa, explica para a gente como é feita essa detecção precoce, já que a fruta estaria, digamos, assintomática. Essa detecção é feita a partir da análise de compostos voláteis. Por quê? O mamão, ele é uma fruta, portanto é um ser vivo. Então, o metabolismo dele está constantemente em funcionamento. E ele, então, libera nesse metabolismo alguns compostos, algumas substâncias voláteis que são responsáveis até pela nossa sensação daquele cheirinho de mamão. E, então, o que a gente faz? A gente usa a cromatografia gasosa aliada à espectrometria de massas para poder fazer a detecção desses compostos voláteis que o mamão libera. Quando o mamão, ele está contaminado com o micro-organismo, por exemplo, na podridão peduncular, o metabolismo do mamão muda. Então, essas substâncias voláteis que ele libera podem mudar, podem produzir substâncias diferentes ou até mesmo o nível das produzidas dele sadio pode se modificar. E até o próprio fungo também, ele produz alguns compostos voláteis. E é através dessa detecção com cromatografia que a gente consegue, então, fazer a identificação do fungo. E é isso, deu pra entender. Isso. Como que é esse processo? Ele tem uma extração e uma análise de alguma parte da fruta? Uma parte da amostra da lavoura, é isso? Isso. A gente pega o mamão e insere ele inteiro em um frasco. A gente fecha o frasco hermeticamente e aí o mamão vai produzindo esses compostos voláteis. A gente insere, então, uma fibra, SPME, que é uma fibra absorvente. E aí, essa fibra, ela vai absorver todos aqueles compostos que foram formados, aqueles compostos voláteis que foram emitidos pelo mamão. E aí, a fibra, absorvendo isso, depois a gente retira ela do frasco e faz a análise no equipamento, no cromatógrafo. Só que, essa análise cromatográfica, a gente consegue a análise de diversos compostos. Não só aqueles metabólitos responsáveis pela... produzidos pelos fungos ou pelo mamão na presença dos fungos. Vários outros metabólicos são detectados. Por isso que a gente precisa da aplicação de métodos computacionais e estatísticos para poder extrair a informação relevante daqueles dados. Então, para a gente poder saber qual que é o metabólito, o que foi o fungo que produziu. Aí, a gente usa esses métodos estatísticos e matemáticos. Isso é chamado de quimiometria, que é a extração dessas informações de dados químicos a partir de cálculos matemáticos, estatísticos e computacionais. E, Larissa, você sabe dizer de que forma esse fungo impacta diretamente na exportação da fruta fresca? Já que é um fungo, diria, invisível, porque as frutas, quando são embarcadas no Brasil, elas estão, aparentemente, sadias. Mas esses fungos estão presentes e os sintomas só aparecem com o processo de amadurecimento, né? Isso, exatamente. É por isso que eles impactam tanto aí o processo de exportação. Porque quando o fungo sai aqui do mamão, no caso, quando o mamão sai aqui do Brasil, eles estão, aparentemente, sadias, estão verdinhos lá, bonitinhos. Aí, eles chegam no país de destino, os fungos já manifestaram sintomas na fruta. Então, chega lá, maior parte, maior parte não, praticamente um terço do lote é perdido. E aí, é muito prejuízo, tanto para os produtores, quanto para os exportadores, quanto para os importadores da fruta. Porque, chegando lá, ainda tem que fazer uma incineração dos frutos contaminados. Então, se tivesse esse método para a detecção precoce de fungos, facilitaria muito, porque a gente poderia saber o destino certo do produto. Por quê? Se a gente detecta que está contaminado ali com algum tipo de micro-organismo, a gente pode dar o destino para consumo interno, porque o consumo é mais rápido, então não vai dar tempo de aparecer sintomas. Na exportação, demora mais tempo para chegar até o país de destino, então, chegando lá, já apareceu os sintomas e aí o mamão é perdido. Mas não tem risco nenhum consumir esse produto antes de aparecer os sintomas? Não, esses fungos, eles não produzem micotoxinas a níveis significantes antes de eles estarem ativos. Então, não tem problema nenhum para a saúde humana. E isso acaba resultando em etapas caras de isolamento, depois um processo de determinação do tipo de fungo. Como você explicou, tem que incinerar o produto depois que exporta e tal. Como que funciona isso para o produtor? É muito mais barato investir antes, então? Sim, porque atualmente os métodos para fazer essa detecção de micro-organismo, eles só podem ser feitos a partir de quando a doença se manifesta, a partir da manifestação do sintoma. E aí, isso envolve o quê? A coleta de uma amostra de uma mão da parte contaminada e aí a gente tem que fazer a análise, depois a repicagem, o isolamento do fungo e depois uma análise estrutural, observando o microscópio ou análise de DNA. Esses aí são métodos caros e demorados. E é mais uma vantagem do método. Além de detecção precoce, é um método mais viável para os produtores, é mais rápido, né? Então, envolve, claro, envolve o instrumento GCMS, que deve ser adquirido, mas é muito mais fácil de ser monitorada a contaminação. E o método que vocês utilizam, reunir conhecimentos de ciência e de design para análise, o que isso significa? Que técnicas que foram usadas? Sim, o design, na verdade, é planejamento experimental, design of experiments, que a gente chama. Porque, no caso, como eu tinha falado para vocês, a gente coloca uma mão num frasco, fecha o frasco hermeticamente, ele acumula voláteis ali dentro, a gente insere uma fibra absorvente, depois retira a fibra e analisa no cromatógrafo. Esse design of experiments que a gente fez foi um método de planejamento experimental para a gente poder otimizar esses parâmetros que são de extrema importância na etapa de extração, que é a melhor fibra, o tempo de acondicionamento, o tempo em que a fibra vai ficar exposta ali naquele ambiente para poder fazer a absorção dos voláteis. Então, a gente usou esse design of experiments para poder reduzir o número de experimentos que a gente precisa fazer, além de poder ter uma resposta também da interação entre esses parâmetros. Por exemplo, se eu aumento o tempo de acondicionamento e concomitantemente eu aumento o tempo de exposição da fibra, a resposta melhora quando eu aumento os dois juntos ou piora quando eu aumento os dois juntos. É esse estudo que a gente fez para poder fazer mesmo o desenvolvimento do método. E isso que é chamado de design of experiments. Muito obrigada, então, Larissa Rocha Terra, doutoranda em Química da Unicamp. Obrigada. Obrigada. Obrigada.